E agora, gente, a nossa segunda atração de hoje, aqui no nosso palco, nós vamos receber um convidado. Ele tem uma habilidade em andar de skate, ele é fera no assunto, mas pra quem pensa que isso é uma tarefa fácil, tá enganado, viu? Porque ele é tão bom no que faz, que é profissional em freestyle e é o primeiro brasileiro campeão mundial de freestyle, tem três títulos mundiais, mais de 50 apresentações esportivas pelo Brasil, Canadá e é o atual campeão brasileiro. Ele é fera, hein, Thaís? Você viu só? Demais. Então, pra se apresentar aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, Márcio Torres! Aplausos 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 Tchau. 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 Uau, Márcio Torres. Vamos ver, olha, ele vem no skate, olha lá, olha lá, olha lá, aí. E aí, já há quanto tempo já que você pratica o skate? Boa noite, eu pratico na modalidade, na verdade, o skate no geral, comecei a andar com 18 anos, agora eu tô com 27, então já tem uns 9 anos aí já que eu tô andando de skate. E quem foi você assim, fazendo todas essas manobras, dando esse show, acha que sempre foi assim, mas teve um começo difícil. Ah não, sim, sim. Na verdade, a gente acha que, ah, muita gente acha que depois que você aprende a andar, você não cai mais, você não machuca mais. É muito pelo contrário, aí que você cai mais e machuca um pouco mais. Só que assim, quanto mais eu pratico, mais eu caio, então mais eu tô acostumado com as quedas. E também a questão de machucar também, eu começo a perceber quando eu vou cair, de um mau jeito, isso, aquilo, então evitar pra não se machucar também. Então não é só porque eu caio muito que eu machuco muito, muito pelo contrário, quanto mais eu caio, menos eu acabo me machucando, sério. E é um aprendizado até pro seu corpo entender o movimento da queda, né, pra proteção, né, então você acaba sabendo como cair adequadamente, né? Isso, exatamente. O que que é o freestyle? O freestyle é uma modalidade no skate, que é uma das primeiras modalidades que surgiu no skate, é mais uma mistura de uma dança, uma performance, e a gente não usa obstáculos necessariamente. Eu gosto muito de usar obstáculos como borda, corrimão, fazer uma mistura de outras modalidades, mas o freestyle em si, só por ele, é somente um chão, né, no flat que a gente fala, e o skate, somente o flat, o skate. Gente, o Márcio, ele foi o primeiro brasileiro campeão mundial de freestyle, onde aconteceu? Aconteceu no Canadá. No Canadá. Isso, em Vancouver. Olha, que orgulho, hein, pra nós, viu? Ele também tem três títulos mundiais no total, é atual campeão brasileiro e mais de 50 apresentações esportivas pelo Brasil e Canadá. Como é que é esta parte aí de andar com dois? Bom, muita gente acha que é muito difícil andar com os dois skates, e é, não, brincadeira, não é tão difícil, não é tão difícil assim, porque eu particularmente prefiro me equilibrar com um skate em cada pé do que somente ir um só com o pé, porque, de certa forma, com os dois skates, um em cada pé, eu estou com as quatro rodas no chão. Quando eu estou somente com um skate, só estou com duas. Faz sentido. Então, nessa parte faz muito mais sentido e também facilita, no caso, por exemplo, a passar nos cones, por exemplo, fazer o slalom. Entendi. Pode mostrar pra gente? Claro. Vamos ver de novo, então, essa é a parte que eu fiquei bastante impressionado com tudo. Olha lá. É que ele é rápido demais. Olha isso! Olha isso! Impressionante! Olha, eu estou achando que é mais difícil. Não, não é tão, tão difícil. Agora, Thaís, vem aqui comigo, Thaís. Ah, não. Agora, eu sei que a criançada, o skate tem se difundido muito por todas as idades. Sim. Né? Cada vez mais as pessoas estão levando como um esporte, né? Credenciando cada vez mais a importância das crianças também se envolverem na prática, né? Pra quem tá começando, que dica que você dá? Por exemplo, eu, que sou péssimo no skate, como que eu posso fazer pra um dia chegar lá igual você, um campeão? É, calma, né? Ó, pra mim, o que é o mais importante é o jeito que a gente fica no skate. Principalmente a forma que a gente deixa o peso e o equilíbrio em cima do skate. Porque a gente começa a perceber, muita gente já começa a andar, já faz isso daqui, ó. E já cai pra trás, certo? É verdade. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa geralmente tende a deixar o peso ou nos dois pés ou mais no pé de trás. E querendo ou não, o skate acaba levantando. Então, pra mim, o fundamental é deixar sempre o peso na frente, como se eu não estivesse usando o pé de trás. Porque isso daqui me dá o equilíbrio. Aí você só equilibra a partir de uma pedra. O de trás, quando eu tô remando aqui, eu somente encosto ele aqui pra ele me dar um pouquinho mais de equilíbrio. Mas nunca a minha força e o peso aqui atrás. Sempre na frente. A qualquer momento eu posso tirar o pé, a posição do meu corpo nunca muda. Tá vendo? Tirei o pé pra remar, coloquei de novo. Como é que é? A postura também é importante? Isso, isso. A postura é sempre... Você tá sempre inclinado pra frente? Isso, automaticamente. Por que é isso? Por conta da força que a gente coloca no pé da frente. Quando coloca a força no pé da frente, automaticamente a sua postura já inclina um pouco pra frente. Tem algum pé melhor pra você se equilibrar na frente ou tanto faz? Tanto faz. Isso vai de pessoa pra pessoa. Eu gosto de se equilibrar pros dois. Então pra mim tanto faz. Tanto remar aqui ou pra remar assim. Ele não é referência pra mim. Não, não. Não, esquece. Ele é campeão, né, Thaís? Deixa quieto. Você acha que eu vou saber qual que é o meu pé que vai ser melhor agora? Exato. Vamos lá. Vou tentar. Claro. Vou tentar. Vou ficar aqui isoladinho. Eu sou canhoto, eu vou arriscar no esquerdo. Eu vou ficar aqui pertinho caso você precise de alguma coisa. Mas um detalhezinho, eu não gosto de deixar o pé muito reto aqui. Por quê? Isso aqui tira um pouco do equilíbrio. Então um pouquinho torto. Se você conseguir pisar em um parafuso, show de bola. Somente um. Isso. Então, joelho do flexionado, peso sempre na frente. Força, Rogerinho. Aí, óbvio. Boa, boa. Mandou bem, mandou bem. O que que é, diretor? Ah, tá. Eu entendi. Agora volta, não? Não vou voltar. Tá aí. A Thaís, ela já sabe, né? Não, mas eu falei que faz muito tempo e eu sou ruim. Você pratica qual? Não, não falei que eu sei. Eu não sei, só para deixar claro. Vai, Thaís. Você está com uma butina hoje, hein? Olha, gostei. Não vai ajudar muito também esse sapato. Eu vou lá soltar o play aqui da música, tá? Vai, Thaís. Eu já começo com o pé aqui, certo? Isso, é, pode, no seu caso, quando você está começando o direitinho, pode virar ele para cá, ó. O dedão apontado para cá, para essa direção. Isso. Tá. Rogerinho, você não quer vir aqui, não? Não. Vai, Thaís. Vai, Thaís. Então, vou ficar só assim. Vou ficar só assim. Vou ficar só assim, é melhor. Aplausos para Thaís. Eu acho melhor não arriscar muito. Não, mas volta lá, volta lá. Não, não, não. Agora vai com os dois. Ah, claro. Não, calma, agora. Assim, ó. Vai, vai aqui, ó. Vai, sobe, sobe. Não, sobe com os dois. Sobe com os dois. Aí, vai, vai, vai. Pronto. Agora vamos nós dois, Thaís. Você dá aulas também? Eu dei aulas por muito tempo, mas hoje eu parei com as aulas para poder focar somente na questão das apresentações, dos treinos e tentar conseguir patrocinadores. Olha a pose, olha a pose. Então, vem aqui, vem aqui, Márcio, por favor. Então, quem quiser pode entrar em contato com você nas redes sociais. Isso, Márcio Torres SB no Instagram ou no meu canal do YouTube, também tem o Instagram, o Wow Skateboard. Atenção quem quiser patrocinar, né? Para os seus projetos aí, te ajudar. Sim, será, ajudará muito mesmo. Vamos ver então. Pronto. Pronto. Chega. Você levou susto, né, Mim? Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Você é fera, fera mesmo, hein? Eu